bom campeão só explicar a situação você me conhece acho que foi você que me atendeu agora pouco velho foi eu tava atendendo uns policiais ali aí ele estava trocando de ele tava passando algumas coisas um pro outro só que ele tava dentro da viatura e que aconteceu que umas balas caiu na minha mão entendeu aí eu que vim aqui na delegacia do bolígio para poder devolver essas balas do aí teve uma confusão que eu tive outras ocorrências e acabei me distraindo e não devolvendo para o policial eu vim aqui na delegacia para poder devolver as balas que estão aqui no meu inventário na minha mochila se eu poderia me revistar pode sim mano pode estar revistando aqui senhor pode sim senhor sabe me dizer quem que foi na PM civil não 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 sei dizer não porque assim sabe a eu mandei o rapaz entrar dentro do carro aí o o amigo dele pediu algumas balas que tava sem bala entendeu aí dentro do carro parece que foi enviou foi para o p1 sem querer entendeu entendi entendi não tranquilo tá bom muito obrigado até mais até mais que agradeço mano que agradeço bom trabalho aí